Eu quero criar o dragão mais forte do Minecraft, tudo isso pra derrotar o dragão rei desse mundo. E bom, pra gente conseguir isso, eu fiz alguns testes. Eu tenho a nossa dragão Ossia, que é essa daqui, porém ela é uma dragoa, digamos, um pouco pequeninita. Ali ó, essa é a Ossia. É o único dragão que eu tenho na série que é nível 100, porém tem um problema. Meio que ela não é tão forte assim, a gente precisa de um dragão que seja bem maior. Olhando a lista de dragões novos que chegaram na atualização, já temos praticamente todos. Fica faltando só esse de abóbora que eu não sei onde ele fica. No nosso livro já temos o Jingle Bell, o Lunar, Tóxicos, Solar, Volcânico e o Rantalo. E dos dragões novos que eu queria tomar, ficou faltando só esse, o de abóbora. E nesse site a gente consegue saber quais dragões existentes temos. Dos novos, essa linha inteira são os dragões novos que a gente já tem, por sinal. E descendo mais um pouco, nenhum desses dragões é o dragão de abóbora que eu quero encontrar. Mesmo se eu vier aqui e pesquisar. E escrever o nome do dragão, ainda assim não aparece nada. Então pra gente conseguir esse dragão, eu pensei em uma estratégia que talvez possa funcionar. Que é conseguindo essa bolsa. Uma bolsa que eu tenho em chance de conseguir qualquer tipo de dragão do mod. Só que pra conseguir ela vai ser a parte mais complicada. Aí a gente vai ter que derrotar os dragões do Ice End Fire um por um e ter chance que eles dropem. Então a gente vai ter que ir atrás disso. Eu vou me equipar guardando todos os dragões que eu não tô usando, levando a maçã dourada que vai ser importante. O arco também que pode ser muito bom. A minha armadura tá quase quebrando, então eu vou levar comigo algumas escamas. Porque a gente pode fazer mais armaduras no meio do caminho. A nossa espada tem Sharpness 3. É, mas eu acho que tá bom. Falando nisso, eu tive uma ideia pra eu conseguir ficar imortal e derrotar os dragões. Pra conseguir aquela bolsinha. Fazendo maçã dourada, a gente consegue ficar imortal por um certo tempo. Porém, eu acho que nessa versão é meio que impossível craftar ela. E pra fazer esse teste, eu vou pegar uma maçã das árvores. Como eu já tenho ouro, ficou faltando só a maçã. Vamos fazer o teste. A gente coloca a maçã aqui e... Ah tá, ficou faltando. Ó, essa maçã a gente consegue craftar. Ok, essa dá certo. Agora, criando os blocos de ouro com essa maçã aqui no meio, vamos ver. É, não dá pra craftar. Mas tem uma forma da gente resolver isso. Que é a gente adicionando esse mod daqui que vai possibilitar craftar a maçã dourada. A maçã do norte. E agora com o mod instalado no mundo, se eu vir aqui na Craft Table e tentar craftar uma maçã dourada. Se lhe o que acontece, a gente consegue craftar ela. E é isso que eu vou usar pra gente conseguir ficar imortal e derrotar o boss desse mundo. O dragão mais forte de todos. Um dragão de 5 estágios. Mas bom, o que eu vou precisar fazer primeiro é ir pra um bioma onde eu vou conseguir mais blocos de ouro. Olhando no mapa, o bioma onde eu mais encontrei blocos de ouro atualmente foi nos ninhos e também dentro das estruturas. E pra fazer o primeiro teste, antes de eu ir nos ninhos, que eu tenho certeza que tem ouro. Primeiro a gente vai atrás das estruturas. Inclusive tem uma bem aqui perto. E caso apareça algum dragão, eu não vou ter medo e vou ter que enfrentar ele de frente a frente. Inclusive eu não tava errado, tem um dragão realmente ali. Mano, não vou correr dessa faixa aqui não, cara. Vou peitar ele frente a frente. Vem dragão, pode vir. Tu é forte, mas não é dois não. Beleza. Já solei ele só com três foguinhos no meu dragão. Valeu. Com isso nós temos mais um ninho livre pra gente. Só que tem mais um dragão lá na frente que eu vou ter que solar ele. Ô Sia, venha. Vamos que a batalha não acabou. Como ele tá voando, isso é um problema. Eu vou ter que atrair ele pra perto de mim. Legal. Falou de voar, hora perfeita. Eu acho que ele burrou na verdade, viu? Porque ele tá travado. É... Dragão? Dragão? O que aconteceu aqui, mano? Dragão travou no ar. Ah tá. A gente meio que matou o dragão quando ele tava vindo na nossa direção. Beleza, agora a gente limpou todos os dragões que tinha aqui perto, né? Eu espero. E como deu pra ver, nenhum deles dropou aquela bolsinha que a gente tá atrás. O azar tá grande. Pelo menos um dos nossos objetivos vai ser completo. Se eu não tiver errado dentro dessas estruturas do Egito, costuma ter muito ouro pra gente. Mas eu já peguei o ouro que tinha aqui. Aqui não tem nada. E aqui também tá vazio. É, a primeira estrutura foi falha. Então o que me resta de estratégia é lotear os ninhos dos dragões pra conseguir pegar o ouro deles. Depois de saquear metade desse ninho, a gente conseguiu essa quantidade de pepita. E com essa quantidade eu consegui fazer muita barra de ouro. Deu pra fazer 32 barras de ouro. Corrigindo 35. Porém, isso ainda não é o suficiente. Aí a gente vai ter que lotear tudo isso daqui. Ainda tem esse outro linho aqui na frente pra eu lotear. Além de vários outros do mapa que eu deixei parado. Como esses dois. Esse aqui na frente. E aqui mesmo, perto de casa, tem dois. Um aqui e outro aqui. Mas só nesse linho a gente já consegue fazer outra massa dourada pra gente. Bem! Agora temos quatro. Eu acho que isso aqui já é o suficiente pra eu completar meus dois objetivos. Porque antes de terminar essa série, eu tenho dois objetivos. Um deles é conseguir o dragão mais raro de todos. Aquele dragão abóbora. E um outro é conseguir acabar com o dragão rei. O dragão de estágio 5 mais forte desse mundo. Porém, usando o meu próprio dragão. E a gente vai conseguir fazer isso. Beleza, já temos a nossa massa dourada. Temos armaduras que dá pra fazer de reserva. Faltou um pouco de comida. É, mas eu também já sei onde conseguir isso. Deu pra fazer 17 pães no total. Agora sim, estamos preparados. Agora a gente vai sair pra completar o primeiro objetivo. Que é conseguir o dragão mais raro de todos. E pra conseguir ele, a gente vai ter que encontrar ou o Setchum. Ou tentar encontrar onde fica o ninho dele. Eu acho que é mais fácil a gente encontrar uma Setchum por aí. Calma! Olhando pelo mapa, eu me lembrei que eu já passei uma vez perto de uma plantação de abóbora. Essa plantação daqui. Só que eu não olhei e sentia nada nela. E parando pra pensar, pode fazer sentido ter um dragão lá. Até porque o dragão que a gente tá indo atrás é um dragão de abóbora. E seria bem mais fácil do que ir atrás de Setchum. Vamos pegar aqui só o nosso dragão. E eu vou tentar voar até aquele lugar onde eu falei pra vocês. É esse lugar aqui. E nós estamos... Aqui. Tá, estamos na direção certa. Como eu tô aqui, eu preciso chegar até aqui na frente. E ainda tem a chance de ser mentira. E não tem nenhum dragão lá. Então eu tô indo totalmente na sorte. Ainda com o risco de ser atacado no meio do caminho. Porque tem vários ninhos de dragão de fogo. Vou passar como quem não quisesse nada. Quietinho, sem fazer barulho. Ó, tem mais um ninho ali do lado. Mas eu não vou brigar com eles agora não. Tamo chegando perto. O ninho tá aqui na frente. Ah, o ninho tá ali. Tô enxergando ele. Mas antes, tem um rival pra gente brigar. Um mega dragão de fogo grandão. É, dragão me perdoe. Mas eu vou ter que solar você, cara. Porque eu preciso daquele ninho rápido. Não chega perto não, hein. Vai tomar a cara. Vamos acertar um churro nele. Beleza, já acabamos com ele sem nenhuma preocupação. E na teoria, esse aqui era pra ser o ninho do dragão secreto que eu não encontrei até agora. Mas aonde será que fica o ovo desse dragão? Eu tô olhando as soluções e parece que não tem nada. Aqui! Aqui, encontrei! Caraca! Como é que eu não vi isso aqui antes, cara? Tem um ovo de dragão de abóbora aqui perto. Tá explicado agora porque ele é um dragão secreto? É meio que óbvio a forma de encontrar ele. E agora com isso, a gente já pode colocar na nossa lista o Pumpkin. O último dragão raro que eu não tinha capturado. Com isso, a gente vai completar todos os dragões. Já vamos ter o Rantalo, o Solar, o Volcânico, o Toxic, o Pumpkin, o Jingle Bell e por último, o Lunar. Já temos todos eles chocados. Agora a gente vai ter que descobrir qual incubadora será que funciona pra ele. A de água de lava. Pra saber, eu vou ter que fazer o teste na marra porque eu não faço a mínima ideia. Primeiro eu vou colocar ele aqui na incubadora de água e já encher ela o mais rápido possível. Se começar a sair umas partículas, quer dizer que ele é incubado nessa daqui de água. É, como não tá saindo uma partícula, a gente já sabe o resultado. Ele só é chocado na incubadora de lava. E é pra ela que eu vou pegar um pouquinho de lava no Nether. Aqui embaixo é um lugar que tem muita lava, mas eu precisava de um lugar um pouquinho mais calmo pra eu ficar. Mas como não tem, vai ter que ser lá mesmo. Ah! É, não era essa a ideia. Eu até gastaria uma maçã, mas acho que não compensa. Olha lá, mas eu não consigo sair vivo porque minha vida fica curando. Beleza, perfeito. É, não consegui não. Acabei de colocar ele pra chocar e realmente ele é da incubadora de lava. Porque olha só, saíram faísca, cara. Quando acontece isso, é que o dragão vai ser chocado nessa incubadora específica. Pra não ter erro, eu já vou colocar a incubadora cheia de lava. Eu vou deixá-la lotada. E aí vai ser só questão de tempo pra ele chocar. Beleza, perfeito. E o nosso primeiro objetivo já vai estar completo. Que era conseguir o dragão mais raro do monte. O dragão secreto. Agora a parte mais complicada. Já tem as minhas maçãs. E eu vou até aproveitar e criar algumas armaduras reservas. Até porque a minha já começou a quebrar e isso não era esperado. Essa aqui vai embora. Agora a gente pega as reservas. Tem comida. Dá pra fazer até mais um pouquinho daqui. Por essa eu não esperava. Foi atacado. Nossa, ele tirou meu dragão. Vou ter que sair daqui. Ou a gente acaba com ele. O difícil é acertar, cara. Toma. E nasceu a nossa abrobrinha. Que foi o nome que eu dei pra ela. Sim, foi a abrobrinha mesmo. Nem a abrobrinha. É a abrobrinha. E ela é uma mocinha, cara. E muito bonita, por sinal. Olha isso. É um dragão muito zica, cara. Mas ele não tá nem se... Ah, joguei minha pá na lava. Mas eu não cresci ela ainda. Então, pra fazer isso, eu vou ter que voltar pra casa. E pelo visto, eu não tenho nenhuma carne cru, nem ossos. Pra conseguir ter uma carne pra ela de dragão. Não, ossos eu tenho, na verdade. Só não tenho a carne cru. Bom, pelo menos o nívelzinho eu vou dar pra ela, né? Tadinha. Vem cá, ovelhinha. Eu vou precisar da ajuda de vocês agora. Como a gente vai fazer o objetivo final, eu não vou precisar mais das ovelhas. Então eu posso acabar com todas que estão aqui. É, deu pra fazer só duas carnes. Mas pelo menos a nossa abrobrinha já vai crescer um pouquinho mais, cara. Ela não vai ficar tão paradona assim como ela tá. E pronto. Esses são os últimos dois dragões da atualização que eu queria fazer. E agora, pra completar o nosso objetivo final. Eu vou precisar encontrar o dragão mais forte de todos. E derrota ele usando só o meu próprio dragão. Bom, já tenho tudo, comida, maçã dourada. Ficou faltando só um balde de água. Que vai ser uma coisa que a gente vai precisar muito. E agora eu vou ter que sair em busca de encontrar um dragão de estágio nível 5. O rei desse mundo. Eu lembro que perto dessa mina que eu tava, que eu encontrei até os minérios. Tinha um ninho de dragão. Eu tenho que lembrar só em... Ali, já até encontrei já. Bem ali na frente. Mas a ideia é fazer uma abria contra ele. Então a estratégia vai ser atrair esse dragão lá pra cima. Tá, eu já sei até o que fazer, ó. Eu vou pegar aqui o nosso arco. Pera aí que eu não vou acordar ele ainda. Ele tá dormindo, é perfeito. Vou fazer uma rota de fuga. E prontinho. Agora a gente só entra na água quando o dragão vier. E a nossa rota de fuga tá pronta. Vou deixar aqui só fechado pra não dar ruim. Agora eu bato no dragão e atraio ele lá pra cima. Dragão, pô, acorde. Beleza, agora ele tem que ficar com um pouquinho de raiva de mim. Já ficou com raiva? Agora ele tá vindo louco atrás de mim. Isso, continua me seguindo, parceirão. Te espero lá em cima. Mano, o problema é que eu acho que ele não me seguiu. Eu consegui subir de boa, mas ele não... Ah, não. Ah, não. Beleza, hora da verdade. Vamos comer nossa maçã dourada. E eu preciso sair daqui o mais rápido possível. E conseguir chamar meu dragão pro fight. Porque ele já tá até me atacando. Tá, ele tá perto. Vamos fugir um pouquinho dele. Para de me seguir, dragão. Nossa, ele é muito rápido, cara. Isso que é ruim. Boa. Ô, Sia. Apareça. Eu precisava de alguma forma pra gente conseguir afastar dele pra chamar a Ô, Sia. Beleza. O bom é que eu tenho três maçãs douradas. Senão a gente consegue tancar com ela. Até ele cansar. Vamos comer mais uma já. Beleza. Agora é só fugir mais um pouquinho. Legal. Agora vem aqui, Ô, Sia. E bora solar aquele dragão usando só o seu poder. Não posso usar nada do meu poder. Eu só vou usar a maçãs douradas pra eu conseguir ficar vivo. Ai. Tá, ele já acertou um ataque bem grande na Ô, Sia. Desvia. Vem cá, tu pilandra. Não vai fugir, não. Bom, acertei cheio na cara dele. E se a Ô, Sia perder, eu vou ter que chamar outro dragão. Mas eu acho que ela não perde, não. Vai, você ataca ele. Perdeu. Ferrou. E eu só tenho duas maçãs douradas pra conseguir fugir. Ai, consegui afastar um pouquinho. Porque agora a gente tem só o Sobeck. A Ô, Sia, ela vai voltar daqui um tempo. Vamos lá, Sobeck. Confio na tua força. Ele tá bem ali na frente, cara. É a hora perfeita. Ele tá atacando fogo na mata inteira. Vamos só aproximar e acertar o máximo de poder nele possível. Toma. Já foi dois fogão. Agora desvia um pouco. Agora vem. Quanto mais de perto eu acertar, melhor. Uh, foi cheio essa. Boa. Acertei um tanto. Vamos lá, Sobeck. Aproveita que ele tá bugado. O complicado vai ser quando ele voltar a atacar fogo. Aí ferrou o nosso plano. Mas por enquanto tá dando certo. Demais. Isso, dragão. Continua assim. Continua desse jeito. Mais um ataque. Pou. Não. Ele pegou o Sobeck. E quase me pegou também. Mas eu consegui escapar. Comi a massa antes. Eu sei que ele tá com a vida quase no final. Vamos correr de novo. E já bora pegar a Ô, Sia, de novo. O bom é que depois que o dragão morre, tem um tempinho pra ele voltar. Ele volta com a vida quase cheia. Mas eu acho que isso aqui vai ser suficiente. Legal. Agora pra onde ele foi? Ok. Tô vendo alguns fogos ali em cima. Ele foi pra lá, com certeza. Ih, já tá enxergando. Vamos lá. Hora da verdade. Vai ser briga no ar mesmo, hein. Toma na cara. O bom é que no ar eu consigo desviar dos ataques dele. Oh, me explodi. Explodi ela também. Ok, eu morrei ali na frente, né. Então, pra dessa vez eu não ter erro, eu vou ficar um pouquinho afastado dele. Daqui de longe eu consigo acertar mesmo? Ah, não consigo. Tenho que aproximar um pouquinho só. Tenho que aproveitar que tá à noite, cara. Ele fica descansando à noite. Beleza, daqui dá pra acertar. Boa, toma. Cara, é a hora perfeita pra acabar com esse dragão. Ele tá na água e tá à noite. Se ele não voar, a gente consegue ganhar dele agora. Boa! Com o último ataque do nosso querido Sobeck, a gente solou o dragão mais forte do mundo. Com isso, me tornando o maior domador de dragões. E essa foi a história de como eu domei os dragões mais raros e me tornei o rei dos dragões do Minecraft. Crec.